Oi gente, tudo bem com vocês? Vim contar pra vocês o que eu comprei lá na Feira da USP. Quem mora aqui em São Paulo deve conhecer a feira, afinal já estamos na 21ª edição da Festa do Livro da USP, que aconteceu agora esse ano, no dia 27 ao dia 30 de novembro. A proposta da Feira da USP é que seus livros, os livros das editoras que participam desse evento, eles estejam com pelo menos 50% de desconto. Mas vale lembrar que esses 50% de desconto são sobre o valor de capa, ou seja, normalmente é um valor mais alto do que a gente encontra na Amazon, por exemplo. Então nesse vídeo, além de mostrar pra vocês o que eu comprei, que foi bastante coisa, acho que deve ter uns 15 livros, eu também vou comparar com os preços que estavam vigentes ali na Amazon um dia antes da feira. No caso, eu fui no sábado, tá? No último dia, que foi dia 30. Dia 30 foi o sábado, foi um dia depois da Black Friday. A Black Friday, que desse ano pra mim foi muito ruim, eu comprei dois e-books e um livro só, depois eu vou mostrar no outro vídeo. E assim, eu não aproveitei quase nada da Black Friday, então eu aproveitei mesmo da Feira da USP. Eu vi que bastante gente fez vídeo com as promoções, fez bastante stories com promoções da Black, mas assim, pra mim, eu gosto de mostrar pra vocês o que eu compraria. E eu não vi coisas assim, livros do gênero que eu ando comprando, ou que estão me interessando nesse momento, em promoção. Eu vi muito livro que eu comprava antigamente, até mesmo que eu já tenho na estante, que são mais assim, livros comerciais, se eu posso dizer assim. São mais romance, mais livro policial. Isso eu vi alguma outra coisa com desconto, apesar de não ter visto nada assim muito gritante, tá? E como tá tudo tão corrido, eu infelizmente não fiz vídeo pra Black Friday por esse motivo. Não vou mostrar em ordem o dia de todo, porque tá uma pilha toda bagunçada aqui, mas eu tô aqui com a minha lista, e eu vou olhando e vou dizendo pra vocês quanto eu paguei e qual era o valor na Amazon um dia antes, ou seja, na Black Friday, que em tese era pra estar com desconto. Então assim, tudo que eu comprei aqui, comprei por quê? Eu achei que valia a pena, e comprei bastante sim, não pretendia comprar tudo isso, porque eu comprei muito menos livros esse ano, assim, eu tô focando em consumir menos. Então, eu tô dando preferência também à e-book, que aí a gente não tem um acúmulo aí, né, de papel, e enfim, eu tô dando preferência. Então, enfim, pé na jaca levemente, mas é por esse motivo, tá? É meio que abstinência. Vamos aqui pela ordem que eu comprei. O primeiro livro que eu comprei foi Se Deus Me Chamar Não Vou, da Mariana Salomão Carrara. Comprei porque vi muitos Instagrams que eu gosto, Instagrams que eu gosto, né, falando sobre esse livro, então tinha curiosidade, é um livro que não tem versão digital, então dei preferência pra comprá-lo. Ele, na Black Friday, na Amazon, né, um dia antes, então na sexta-feira do dia 29, estava custando 40 reais e 47 centavos. Lá, na USP, eu paguei 20 reais. Ah, e ele é da editora Nós, tá? O próximo foi na editora Alameda, que é um livro indicado pela Sabrina, do Tese 11. Um dos vídeos dela lá atrás, no ano passado, eu peguei a indicação desse livro e ele estava lá nos desejados, em mais ou menos um ano. O Arqueomarxismo, comentários sobre o pensamento socialista, do Álvaro Bianchi. Bianchi, acho que é. E esse daqui, deixa eu ver aqui, ó, ele estava 31,60 na sexta-feira na Amazon e lá eu paguei 27 reais. O preço de capa dele é bem superior, né, se você for comprar direto na editora Alameda, vai ser um preço superior a esses 31,60, mas ainda assim, 27 é menos que 31. E está valendo a pena, porque era um livro que estava há mais de um ano, ou quase isso, na lista. Ah, o próximo eu queria fazer a tempo. Eu quase comprei, estou tentando achar ele aqui. Quase comprei ele na Flip, ano passado, esse ano, ano passado, estou achando que já pulamos o ano. Mas não comprei, porque eu comprei o outro da Silvia Federici, que é o ponto zero da Revolução, que está ali em cima. Aí o Caliban e a Bruxa ficou, né, e dessa vez eu consegui comprar. Não é um livro barato, no site da Amazon estava R$44,90, que também já é um preço inferior ao preço de capa, que se eu não me engano é 60 reais, que já vira custando por aí. E lá na feira foi 30 reais. Eu acho esse livro tão bonito, eu vou dar uma folhada rapidinha nele, só para caso vocês nunca tenham visto, que o outro 1.0 é também assim, ó, ele tem duas cores de impressão, ele é muito bonitinho, muito... Eu acho que eu passo nesse carro aqui na rua, parece que vai cair o escapamento pelo caminho, mas enfim, é isso. O outro é lançamento, também eu vi, acho que a Sabrina do 311 também apresentando ele, é da editora Veneta. Ah, não falei, né? O outro é da editora Elefante, então foi lá no standzinho da Elefante, na mesinha da Elefante. Da Veneta, a Veneta, assim, tem livros... assim, eu quase queria tudo, sabe? É muito difícil passar pela mesinha da Veneta e pegar um só, mas eu me mantive firme no meu foco da listinha que eu tinha levado. Esse Grimsky em quadrinhos é do Nestor Kohan e Happy. É quadrinhos, como, né? Sugere o nome. Esse daqui, ele estava R$39,90 na sexta-feira na Amazon e saiu por R$25,00. Eu achei R$25,00 um preço muito bom para um livro de quadrinhos, que normalmente custa mais caro. E eu fiquei muito... foi uma das compras que eu fiquei muito feliz, foi uma das que eu mais gostei de ter encontrado por lá. O próximo, eu já tinha comprado ele em e-book, mais um carro deixando de escapamento, que é um livro da Bell Hooks, que é ensinando a transgredir a educação como prática de liberdade. Esse livro aqui é da editora Martins Fontes, da WMF, da Martins Fontes, e ele estava R$26,20 na Amazon e ele saiu R$24,95. Então, a diferença foi mínima, como vocês veem, acho que não dá R$2,00. Mas, é um livro que eu queria ter na estante, queria ler o físico, é porque me interessa, por exemplo, pelo tema e o que ele traz. Então, não fiquei satisfeita comprando só o e-book, comprei numa promoção também, não paguei muito caro. Mas, enfim, resolvi também comprar o físico. O próximo é um livro que eu já tinha, me foi roubar... Estava vendo esse microfone, estava vindo a caída. Me foi roubado, o famoso furto das minhas coisas na mudança, que é o... A Engenha Libertina, da Colete. Colete? Colê? Enfim, não sei pronunciar o nome dela. É da coleção Clássicos de Ouro. Esse daqui... É, esse aqui... No meu book, em Chá Futuro, eu falei que estava faltando um livro que eu já tinha, da coleção de ouro, que tinha sido roubado, é esse. Esse daqui estava custando R$35,50. Da outra vez que eu comprei ele, gente, eu paguei R$42,00. O que foi roubado eu tinha pago R$42,00. Eu não vou esquecer, porque eu achei caríssimo. Eu tinha comprado, porque eu tinha acabado de assistir o filme, né? Sobre a biografia, assim, da vida da autora. E estava encantada. Eu tinha comprado ele na emoção, acabei que me roubaram o livro. E esse daqui, então, ele saiu por R$29,85. Eu achei bom. R$29,00 para R$35,00, né? Aquela super diferença, mas vocês vão ver no final, eu fiz o cálculo de quanto eu economizei. Então, achei que vale a pena, sabe? Você esperar o ano inteiro para comprar os livros que você quer mesmo nessa feira. O próximo lançamento, esse é um pouquinho tempo, também é da Silvia Federici. É da Boitempo, que é o Mulheres e a Caça às Bruxas. Que é esse livrinho aqui, nesse formato um pouquinho diferente. Eu até achei que ele tinha ilustrações, por isso que ele era assim, mas não é. Ele só tem esse formatinho mais quadradinho mesmo. Esse livro aqui, estava R$29,60. A Siri, a Siri... Buscando... Ok, encontrei isso na internet, sobre esse livro aqui estava R$20,00... Chega! Gente, a Siri me vigia demais. Voltando, esse livro de R$29,60, então eu paguei R$19,00. Eu acho que também foi um dos livros mais baratos da feira. R$19,00, tem um outro também nesse preço que já já ele chega. Ah, e o próximo, deixa eu pegar ele aqui. Eu não fui com ele na lista, mas na hora que eu vi, eu decidi comprar, porque eu já queria ele de outros tempos, né? Ele também é meio lançamento, assim, não é muito antigo, não. Ele se chama Nós. É uma antologia de literatura indígena. Ele estava no estande... Não estava junto com o estande da Companhia das Letras. Ele estava num estande, que se não me engano estava lá no pavião azul ou verde. E a companhia estava lá no laranja. Ele era na Companhia das Letrinhas, então é um livro mais infantil. Esse livro aqui, ele estava R$34,18 na Amazon. Eu olhei isso no dia que eu cheguei, não um dia antes, porque um dia antes eu não tinha me programado para comprá-lo. E lá eu paguei R$22,45. Ele também tem algumas imagens bonitas dentro. E esse livro aqui eu queria bastante, porque eu quero ler para o meu filho. Porque, bom, eu vou ler primeiro para ver direitinho, né, como são as histórias. Mas como ele estava ali no estande da Companhia das Letrinhas, eu acredito que seja indicado. Já vai fazer sete anos, né, gente? Não é mais um bebê. O próximo talvez tenha sido minha pior compra. Entre aspas, né? Pior coisa de valor. É esse livro aqui, As Irmãs Ma... Ah, é Maquioca. Não sei como se pronuncia. É do Tanizaki. É um livro imenso, tá vendo? Ele é da edição... Da edição, não. Da Estação Liberdade. Ele tem página branca, tá vendo? Ele é um livro mais... Não é um livro tão bonito fisicamente, né? Só que esse livro, ele custa muito caro no site da Estação Liberdade. Normalmente eu compro os livros da Estação. No próprio site da editora. E no site da editora... Deixa eu ver aqui. Não anotei. Mas tá mais ou menos setenta reais. Porque eu lembro aí. Mais ou menos. Lá na feira, tava quarenta e cinco. Porém, na Amazon tava quarenta e seis e cinquenta. Então eu economizei um e cinquenta. Então é um livro que eu poderia ter comprado em outro momento. Já que eu não vou ler ele por agora. Porque com um monte de coisa pra estudar. Um monte de coisa que eu tô... Não consigo ler um livro assim. Dessa magnitude, tamanho, de conteúdo, né? Que a gente precisa focar. Então na um livro que eu vou ler já. Talvez tenha sido a minha pior compra por causa disso, né? Dava pra ter esperado talvez a feira do ano que vem. Esse é o outro livro que eu falei que tava com um precinho valendo a pena. Uma breve história do feminismo no contexto euro-americano. Esse livro é da editora Blusher. Blusher. Acho que é Blusher, né? Provavelmente. Tá caindo tudo. Ele é uma história em quadrinho também. Dentro ele tem aquelas folhinhas, tipo revista, sabe? E ele é capa dura também. Esse livro aqui, no site, ele estava, deixa eu achar, trinta reais e cinquenta e dois centavos. Ele saiu por dezenove reais. Então esse e aquele ouro dezenove foram os livros mais baratos que eu comprei e que eram livros super desejados. O próximo é esse livro aqui, ó. Você não pode ser neutro em um trem em movimento. Uma história pessoal dos nossos tempos. Howard Zinn. Acho que é o autor. A edição é da... Eu não faço ideia como se pronuncia. L. Dopa. 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 Infelizmente eu não conheço, não sei nem pronunciar, tá? Esse livro, quem me indicou foi o Yuri do Livrado, um tempão atrás. Aí eu tinha vontade de ler. Aí, essa editora, ela é de Curitiba. E o envio pra você comprar no site, ela não vende, acho que na Amazon. O dia que eu procurei não tinha, mas na Amazon, então, só tinha no site deles. E aí o envio acaba sendo, o frete acaba sendo um pouquinho caro. Aí, eles estavam lá na feira, achei isso super legal, daí conversando lá, né, com o pessoal. Eles me falaram que era a primeira vez deles na feira, né, deles na feira. E então foi um prazer também ajudar aí com que eles voltem, né, nos próximos anos. Esse daqui, então, no site estava 36 reais e eu paguei 20 reais. O próximo também é um livro que me foi roubado lá na mudança, que é uma história em quadrinho também. A origem do mundo. E a autora é a Liv Strongest. Ou Liv Strongest, acho que é Liv Strongest. Enfim. Uma história cultural da vagina ou a vulva versus o patriarcado. Esse livro também já é um pouquinho antigo, é da Companhia das Letras, pelo selo quadrinhos na companhia. E eu fiquei tão triste quando me roubaram esse livro, porque é um livro caro. Deixa eu ver aqui quanto que eu tinha colocado. Aqui no site ele estava 40 reais e 99 centavos. E foi isso, mais ou menos, que eu paguei da outra vez também. 40, entre 40 e 45. Então, mas ter um livro de 40 reais roubado é uma tristeza. Ainda mais que você fica imaginando o que fizeram com o livro, né. E aqui então, na feira, eu paguei 34,95. Não é um grande desconto se você for avaliar aí de 34 para 40, mas ajuda no montante, né. Esse outro também, da seguinte, também, né, do grupo, da companhia, né. Mulheres na Luta. Também uma graphic novel, uma HQ, um histórico em quadrinhos. São os 150 anos em busca de liberdade, igualdade e sororidade. Esse daqui, ele tem capa dura. E dentro ele, acho que mais ilustrado que o... Mais ilustrado, não, perdão. Mais colorido que o outro, tá vendo que tem mais tons aí na imagem, nas imagens, né. E esse daqui, deixa eu ver. De 36,99 por 32,45. Também, né, pouquíssimos conto aí. 2, 3 reais. Mas esses são livros, gente, que eu tenho na minha listinha da Amazon, porque eu coloco lá o wishlist da Amazon e fico acompanhando os preços, né, as quedas. E são livros que nunca abaixam. Então, na minha listinha, ele tem um ano e sempre tá em torno disso. Então, não tem, assim, não é um livro que oscila muito e que eu sei que daqui a alguns meses eu posso comprar barato na internet. Não é esse tipo de livro. Ah, e o próximo, eu queria... Esse livro tem 3 anos, acho que ele tá na minha wishlist. Que é o Habib. Craig Thompson, Thompson. Também é uma HQ, tá vendo? Enorme. Gente, tanta gente já me indicou esse livro. Todo mundo me fala que ele é lindo, os desenhos, a história. É emocionante, é bem feito, é bem... É muitos elogios que eu tive desse livro já na minha vida. E tava lá, miliano na minha lista. E agora, ele estava R$54,50 na Amazon. E ele realmente está sempre por esse preço, porque faz 3 anos que eu acompanho. E eu paguei R$38,95. De R$38,00 pra R$54,00, tá bom. Tem um descontinho considerável que eu não conseguia pela internet. E, gente, pra tirar um livro de 3 anos dos desejados, eu acho que foi um dos que eu mais gostei também de ter comprado. O próximo é o Bordados, da Margini, Margini Strip. Também não tenho certeza se assim se pronuncia. Ela tem um outro livro muito famoso, que eu acho que chama Persepolis. Eu não lembro, gente. Procurem. Procurem aí. É um livro também, assim, de história em quadrinhos. Vocês viram que eu meti o pé na história em quadrinhos, né? Porque já resolvi fazer a festa. Também da companhia, né? E eu gostei, assim... Ah, tá aqui, ó. Da autora de Persepolis. É isso mesmo. Esse daqui... R$37,00 na Amazon. Na Amazon. E eu paguei R$26,45. O penúltimo é a história do samba do Lira Neto. Eu admiro muito o Lira Neto. E esse aqui é As Origens. Então, é o primeiro livro. Provavelmente vai ter dois ou três. Não sei. E, então, aqui é o início, que estava por R$48,90 na Amazon. E eu paguei R$34,95. É um livro muito bonito. Como vocês estão vendo, ele brilha, né? Metalizado, capa dura. É um livro, assim, né? De coisa jornalística, de pesquisa, né? Sobre a história do samba. Tem ilustrações. Então, é um livro que me interessava muito. Finalmente eu tenho. E achei que paguei bem. O último que eu comprei, ainda tem mais um que eu ganhei, que eu vou mostrar ali. É a Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. E nessa nova edição, com essa capa. Agora estão lançando os livros de novo, né? Do Freire, nessas capinhas que vão combinando, né? Entre elas. Então, essa daqui é da... Eu comprei no estande da Record, mas é um livro do selo Paz e Terra. Esse daqui estava R$39,90 na Amazon. E eu paguei R$24,95. Então, R$24... É, R$23,00 para R$40,00. Um descontinho legal. E o último é um livro que eu ganhei, das edições da Câmara, lá na mesinha deles, né? Disseram que eu pedi escolher um livro, né? Muito obrigada. Eu agradeço muito para vocês. É o Memórias de um Sargento de Milícias, que eu escolhi porque eu não tinha esse livro em edição impressa, né? Com o prefácio de Maurício da Silva. Essas edições, gente, elas têm um propósito, né? A proposta é que seja acessível. Então, esse aqui estava R$7,00, se eu não me engano. E pela internet você consegue os e-books dessas edições bonitinhas da Câmara, com essas ilustrações fofinhas, também gratuitamente lá na Amazon. É da série Prazer de Ler, tá vendo? Então, é bonitinho, gente. É bem diagramadinho, ó. É bem bonitinho, tá? Vocês podem ir lá dar uma olhadinha, inclusive, na Amazon, se vocês não têm, para pegar, né? Os livros de domínio público. São livros de domínio público que são gratuitos e bem editados, né? Foi isso, gente. Essas foram as minhas compinhas. Mas, me dizem, me digam, né? Me dizem, me digam aí se vocês gostaram, se alguma das coisas aqui estão na sua wishlist. Se acha que valeu. Ah, eu vou dizer também. Eu ia falar para vocês. Digam se acha que valeu a pena os valores que eu paguei. Mas eu não falei para vocês o total, né? Eu gastei aqui um montantezinho considerável. Mas o desconto, eu somei tudo que eu gastei, né? Com tudo que eu gastaria se tivesse comprado pela Amazon, nesses valores mais altos que eu falei para vocês. E a diferença foi de R$178,20. Então, se eu tivesse comprado na Amazon, mesmo durante a Black Friday, eu teria pago R$178,20 a mais. Então, uma economia sempre muito bem-vinda, né? Com esse dinheiro eu compro mais uns 4 livros ou mais. Mas a feira é muito gostosa, é muito bem organizada. Eu acho que tem, para o tanto de gente que comparece, não tem muvuca, não tem muito tumulto. Pelo menos no dia que eu fui, estava muito bom. A minha experiência foi muito boa. Primeira vez que eu fui na feira, né? Não tinha conseguido nunca, antes, né? E a minha primeira experiência foi muito boa. Estava muito calor, mas estava muito bem ventilado lá dentro. Então, foi bem legal. Se você tem a oportunidade, tem a possibilidade de estar presente ano que vem, e eu acho que é na mesma data. Não sei se tem outra no começo do ano, ouvi rumores sobre, mas não tenho certeza. Mas vocês fiquem atentos. Se tiverem a oportunidade, eu acho que vale super a pena. Beijinho para vocês, gente. E até mais.